Nesse vídeo eu te ensino passo a passo o que é que você deve fazer, vamos acompanhar comigo. Lembre-se, acompanhe o vídeo antes de fazer o procedimento. Se você acabou de montar o seu computador ou atualizar a RAM, a causa mais provável do erro da RAM não detectada é a instalação incorreta. Você possivelmente encaixou ela errada, isso é, se você fez esse processo. Isso é muito mais comum em sistemas Windows. Os reios de detecção de memória em um computador que está funcionando anteriormente provavelmente são causados por uma alteração na configuração do sistema ou no software. Os módulos de RAM podem falhar inesperadamente, principalmente se tiverem um overclock, mas isso é incomum e não deve ser a sua primeira suposição. Bem, o que a gente sempre recomenda é, procure um técnico com uma assistência técnica para fazer essa alteração de memória RAM. Bem, vamos ao vídeo. A primeira dica é recolocar a sua memória RAM, novamente, como eu falei no início do vídeo. Peça para alguém fazer isso, tá? Uma assistência técnica, um técnico da sua confiança, tá? De preferência, se for uma assistência técnica, da marca do seu PC. Vamos verificar se a memória RAM tem danos ou você pode estar limpando os contatos da memória RAM. Uma outra dica é testar a RAM em um slot ou sistema diferente. Seria slot, Paulo. Tá, o que é slot? Slots são isso aqui, ó. Tá vendo que aqui é um slot, tá? Um, dois, três, quatro. São quatro slots aqui, no caso. Isso aqui são slots. Slots da memória RAM. Outra dica, verifique novamente a compatibilidade e a capacidade da placa-mãe. Outra dica, redefina as configurações de memória BIOS. O BIOS no seu computador é responsável por várias funções importantes na inicialização do sistema, incluindo a inicialização do hardware. Não é incomum que partes do processo de inicialização desenvolvam erros, principalmente após a atualização da BIOS. Ou alterar as configurações. Em alguns casos, isso pode fazer com que a RAM não seja detectada pelo sistema operacional. No caso, se você fez alguma mudança aí nas configurações da BIOS, Possivelmente, o seu sistema não está reconhecendo a memória RAM. E com isso, vai precisar refazer tudo de novo. No caso, redefinir as configurações da BIOS, tá? Para poder reconhecer a memória RAM. Novamente, procure uma assistência técnica ou um técnico da tua confiança para verificar isso, tá? Uma outra dica. Essa dica só vai funcionar se, por algum motivo, Existir a possibilidade de você executar essa ferramenta no seu sistema, tá? Deixando isso bastante claro. Ah, Paulo, eu não consigo ligar o PC. Você não vai testar isso aqui. É impossível você testar isso aqui, tá bom? Mas se existe a possibilidade de você ligar o sistema, Você vai testar essa funcionalidade, tá bom? Só para deixar isso bastante claro. Execute uma ferramenta de diagnóstico de memória. No próprio sistema, tem uma ferramenta de diagnóstico incorporada. Você pode vir aqui na guia de pesquisa e digitar Memória, Diagnóstico de Memória do Windows. E execute como administrador. Essa funcionalidade é do próprio sistema, tá? No caso aqui, a recomendada é que você reinicie. Como eu estou fazendo o tutorial, vou fazer isso aqui, ó. Verificar se há problemas na próxima vez que eu iniciar o computador. Fechar. Quando eu iniciar o computador, reiniciar no caso do computador, Ele vai começar a fazer o diagnóstico. Bem, espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida. Tchau, tchau.